Hoje você vai aprender, hoje eu trago um documentário pra vocês do que pretendem fazer na União Europeia. Vai começar na Europa, obviamente vai pular pra Ásia, vai pular pros Estados Unidos e claro, consequentemente, também vai chegar no Brasil. Mais cedo ou mais tarde, sempre chega e eu venho avisando que massivamente, há muitos anos, do porquê sair das cidades. Parece que eu tô só até um robôzinho chato de avisar, mas agora eu quero trazer pra vocês um documentário do que estão planejando fazer nos próximos anos. Pode ser que saia antes lá na Europa, tá? Eu vou reduzir a minha imagem pra você poder ver e aí você mesmo vai tirar as conclusões, ó. Basicamente o seguinte, eu vou encurtar um pouco a história e aí eu vou rodar esse documentário. Eu não posso rodar o documentário inteiro, sabe muito bem o porquê, né? As diretrizes da plataforma não me permitem. Mas basicamente, em resumo da ópera, eles estão colocando microchip nos alimentos. Microchip que é comestível, eles colocam na maçã, colocam nas frutas. Quando você ingere, ele vem pro seu corpo e ele não sai do seu corpo, ele fica no seu corpo. E esse microchip, ele gera uma luz, um calor que é detectável. Detectável pela polícia, detectável pelos sensores, detectável por aquelas portas que vê se você tem algum tipo de metal. Então ele é detectável. Então, ou seja, já que você não quer colocar o chip na mão direita ou na testa, por que não ingerir? E aí o chip caminha sozinho até a sua mão. Por que não? Então, olha que coisa bizarra, tá? Só mostrando aqui pra vocês, ó. Vou tirar o som, tá? Só pra você poder ver. Nós temos aqui uma entrevista, né? Um microchip aplicado, ok? Na comida lá, ó. O cara acabou de colocar um microchip numa maçã. Acabou de colocá-lo. Um microchip numa maçã. Olha só, é indetectável. Se você não visse isso aqui, você não saberia que era um microchip. É o que eu falei, meu irmão. Indetectável. Nós estamos falando hoje, nós estamos numa era que é a era dos nanorobôs. A propriedade nano, se não me falha a memória, é 10 a menos 9 ou menos 7. São robôs menores que a ponta de uma agulha. Menores que a ponta de um cabelo, tá? Só pra explicar isso aqui pra vocês. Vamos continuar, tá? O robô, os nanorobôs. E aí o cara vai lá e coloca numa fruta, ó. Ele vai lá e coloca nanorobôs. Aí ele fala, o futuro é promissor, né? Mas promissor pra quem, né? Será que as pessoas vão aceitar isso daí? Se bem que o povo da União Europeia aceita tudo, cara. É o povo do assistencialismo. Pior do que o do Brasil. Aí o cara vai lá com o nanorobô. Ele consegue pegar as informações com o celular, cara. Olha só pra tu ver. E vai colocando, ó. Colocou num abacate. E fui colocando, ó. Ele tá mostrando como é que é o robô lá. É uma propriedade muito menor, ó. Tá? Bem pequenininho. Olha o tamanho. O tamanho que é esse robô, tá? O tamanho. Ah, mas isso aí não faz mal. Ah, é. Você acha que não faz, né? Você acha que não faz. Qual garantia que você tem? O Criador dos céus e da terra, nosso Criador, você conhece como Deus, cujo nome é Diasus. Mas tudo bem, cada um chama do nome que quiser. Bom, ele mesmo nos ensinou. Não fará as marcas em teu corpo. E isso aí é abominável ao Criador. Abominável. Agora, por que o Criador deu recomendações pra que não se... Não fizesse par disso? Deve ter um propósito. Talvez a Bíblia nos diga que no fim dos tempos, os homens desejarão a morte e não asterão. Como que é possível um homem desejar a morte e não asterão? Porque o seu corpo vai ser comandado por nono robôs. É simples assim. Né? Vamos continuar só pra você poder ver. Olha lá. Não, é inacreditável. O cara falando de nono robôs. Pequeno, pequeníssimo. Tá? Olha o tamanzinho dele, é mínimo, mínimo, mínimo. Colocando nos alimentos. E o pior de tudo, é que esse nono robô, olha lá, ele tá no intestino, acho que é um intestino grosso, né? E o smartphone detecta onde tá o robô. O smartphone, ele tem a capacidade de detectar. Olha que coisa. Ah, e se o smartphone detecta, imagina a polícia, né? Ela consegue encontrar a pessoa facilmente. Isso, nós estamos falando do fim, da liberdade como nós conhecemos. E o cara lá, meu irmão, o carinha, botou o jaleco, botou... Pode ser o capeta que todo mundo acha que é santo, né? Deixa eu só colocar aqui a foto da maçã, aqui, ó. Olha só. A fotozinha, olha lá. Nem parece que tem, olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Olha lá. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu voltar a imagem aqui. Tá. O pessoal das trevas é muito inteligente. Eles já perceberam que ninguém vai colocar chipzinho na mão. Que ninguém vai colocar chip na testa. Eles já perceberam isso. O pessoal das trevas é inteligente. Eles sabem que se forçar as pessoas a colocar qualquer coisa na mão, as pessoas vão negar. Agora, por que não obrigá-las quando elas forem comer os alimentos? E pronto, meu irmão. Taca lá dentro e ele acabou. Né? Você vai ser obrigado. Se você for comer alguma comida no supermercado, vai ser isso aí, ó. Agora, quando eu falo isso aqui, ó. Eu quero até mostrar isso aqui pra vocês. Quando eu falo isso aqui, ó. Deixa eu alterar. Só pra vocês poderem entender. Quando eu falo assim, pessoal. Vocês precisam sair da cidade. Vocês precisam morar no campo. É isso aqui, ó. Porque você vai conseguir plantar. Você consegue plantar batata. Você consegue ter pé de manga. Pé de goiaba. Você consegue mamão. Ó, vou te falar. Plantas absurdamente nutritivas. Que rapidamente já começam a dar fruto. Fruto e todo tipo de coisa. Vamos começar. A número um é a batata inglesa. Aquela batata maiorzinha amarelada. Quando você comprar ela no supermercado, ela vai vir modificada e com agrotóxico. Então você vai ter que plantar aquela carlinça. Depois da primeira geração, depois que você plantou aquilo ali, vai demorar uns seis meses pra poder gerar frutos. A segunda leva, que é o filho da batata, o filho da batata, a segunda leva vai demorar apenas 90 dias pra plantar. Porque não vai ter vindo do agrotóxico, não vai ter vindo dessa modificação genética. E quanto mais gerações você cultiva, com mais qualidade fica a batata. Com menos recurso ela precisa pra sobreviver. E mais fácil fica o seu plantio. Então batata inglesa é a número um. É a que você deve plantar em abundância. Segunda coisa que você deve plantar em abundância. Oroponobris. Que é a carne dos pobres. E se você não tiver carne, pelo menos proteína você vai ter. Oroponobris facílimo de dar. Facílimo. Uma coisa que tu planta em um ano e você já tá colhendo. Aí tem chuchu, qualquer lugar vinha, abobrinha, qualquer lugar vinha. E só alimentos que vão gerar peso na comida. Por exemplo, se você tiver muita fome, o fato de ter chuchu e abobrinha, você pode não só alimentar peixe, alimentar galinha, como você pode ter um prato mais cheio, que vai tirar a sua fome. Não, isso é só o mínimo que eu tô falando. O mínimo, pessoal. O mínimo. E claro, tem frutas que você pode plantar, que vão gerar, dependendo da maneira que você planta, a fruta em dois, três anos ela dá. Mas o principal são esses alimentos. Melancia é uma coisa que em um ano você tá colhendo umas dez melancia, se você plantar. Melão também é uma boa pra você plantar. Feijão é uma boa pra você plantar. Eu falo isso pra você porque daqui a pouco, talvez não seja hoje, mas daqui a dez anos, daqui a dez anos, é muito provável que esses alimentos tenham realmente nanorobôs. e aí vai ficar difícil de você ingerir. A cidade vai ficar profundamente contaminada. A cidade, vocês não fazem ideia, a água da cidade já é profundamente... Ó, a água da cidade é contaminada, os alimentos vão ficar contaminados, vai chegar o momento, meu irmão, que vai ficar insuspetável. Eu só tô falando isso pra vocês porque quem avisa, amigo, é. É só isso, tá? Porque hoje, hoje, você viu um noticiário, hoje você viu aí uma reportagem dos caras que querem implementar e vão fazer isso, vão fazer isso, implementar nanorobôs dos alimentos na Europa. Hoje, hoje é isso aqui, tá? Já daqui a pouco chega no Brasil também. Só que você não vai receber um memorando. Você não vai receber um memorando. Ninguém vai chegar e falar assim, ó, esse aqui tem nanorobôs. Não vai. Na hora de aplicar o agrotóxico, vai talvez tenha nanopartículas que já vão ter esses robôs. Eu só tô avisando pra você porque, assim, as trevas, elas vêm como um leão devorador esperando a oportunidade. Então, já que o cristão não quer colocar o chip na mão direita, né, o diabo chegou a essa conclusão, vamos enfiar na comida. Ele precisa comer mesmo, se dando. E aí, nós chegamos a essa conclusão. Então, eu espero que você tenha entendido a gravidade do assunto e que você, que esse vídeo seja um alerta pra você e a sua família. Pra que você, se você vê uma mancha como essa, ou caso, né, também, ficar, se você vive fora do Brasil, ficar esperto com alguns tipos de alimentos, tá? É a dica que eu dou pra cada um de vocês. Pessoal, antes de vocês irem embora, eu só quero falar uma coisinha rápida pra vocês aqui, tá? Uma coisinha rápida. Lá no conteúdo prêmio, nós temos aqui, ó, uma nova aula, que é uma aula campeã, campeã, que faz os meus alunos terem resultados, tá? É uma aula campeã. O que é essa aula aqui? O conteúdo prêmio, ele não é só sobre Bitcoin. Ele é sobre marketing digital, ele é sobre marketplace, que é mercado livre, tá? Agora, essa aula aqui que eu tenho, eu mostro tudo, todas as ferramentas que eu utilizo. Os parâmetros que eu utilizo, as ferramentas, como que eu faço pra ganhar dinheiro no Bitcoin. Exatamente a minha carteira de investimentos. Eu mostro pros alunos como configurar, como fazer, pra você tomar uma decisão prudente. E aí, evidentemente, a gente vê o resultado aí dos alunos. Por exemplo, no meu caso aqui, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Esse caso aqui é de um aluno meu, ó, que obteve resultado em 40 dias, tá? Isso só com Bitcoin, pessoal. Só com Bitcoin. Fora mercado livre, fora outras coisas, o pessoal também investe, tá? Então, a dica que eu dou pra vocês é aprenda. Aprenda a multiplicar a sua riqueza. Por exemplo, você tá trabalhando, você conseguiu juntar 30 mil reais, não espera o real brasileiro se transformar numa moeda maluca com a Argentina, perder valor, e você ficar desnorteado. Sabe? Tome precauções de forma inteligente pra você proteger o seu patrimônio, e quando você estiver protegido com o seu patrimônio, você aprende a investir. Você aprende a investir. Que aí você pode, quem sabe, dobrar o seu capital no ano seguinte, dobrar no ano seguinte, dobrar no ano seguinte, e viver apenas disso. Quem sabe? Bom, essa é a ideia que eu passo pros meus alunos, e já tem gente que faz isso, tá? Bom, vou ficando por aqui, espero que esse vídeo tenha agregado valor pra vocês, e fique esperto com esse tipo de alimento, tá? Porque muitas vezes, muitas vezes, a gente acha que não, a coisa pode estar até mais perto do que a gente imagina, tá bom? Fiquem por aqui, fique na paz.